E eu, fala galera do Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2021 no canal Antes da gente começar, mano, eu gostaria de pedir pra vocês desculpa por esse chiado que está no meu microfone Se tiver algum chiado, se eu tiver você escutando algum chiado Eu já encomendei outro microfone pra mim, ele deve chegar semana que vem Vou até postar pra vocês no Instagram assim que ele sair Peço desculpas imensamente, mas vai ter vídeo até lá Eu tentei diminuir o máximo que possível desse chiado E tamo junto, deixa o like pra fortalecer, fiquem com Deus aí Olha que Deus, eu vou começar o vídeo agora Mangual é esse cara aí, Mangual Mano, deixa o like, bora pro vídeo, puxa a vinheta Mano, se tá eu e o Fredão aqui e o Muttley, manda um salve aí, geral Oi Oi, isso Mano, o negócio é o seguinte Careca, né? Careca, né? Nós tamo com o Trueno aqui E hoje eu vou acabar esse bicho, quero saber não Poucas Assim, eu não sei Eu vou acabar ele porque eu tenho motor, né? Ferrou É sim, eu acho Eu acho que vai... Mano, o teto tá amassado, Zé Demorar o maior tempo pra fazer amassar Não é, mano? O bicho tá empenado de um jeito, mano Você tá doido Esse aqui eu acho que vai dar um trabalhinho Eu tenho carro de cliente aqui, deixa eu ver Doze ao trazer, doze ao trazer Não, ó o Borinha, ó o Borinha Você ligou no Borinha? Bora Bora Esse Bora aqui vai ficar bonitão também Esse Bora aqui vai ficar legalzão, vai ficar tops Vamos, vamos mexer logo Eu mereço um verde, tá ligado? Um verde, um verde Florescente Pode no verde Você merece um verde Ah, entendi Você tem que acabar esse bicho aqui, mano Ah Não, esse aqui não vai ter peça verde não, você tá maluco Mano, qual que é a sua ideia? Qual que é a sua ideia de peça verde, irmão? Por que você não deixa as peças rainbow? Ah É mesmo? É verdade Montei um carro Montei um carro do patati e do patatá É só se for assim que você quer que eu faça Não, Marco, mas é o seguinte O motor, tu vai mostrar a verde Ah, verde não É, o azul ou o vermelho É, não, mas é que uma pergunta Você sabe, ô Fred, quem que é patati e patatá? É apresentador de televisão? Oh, meu Deus do céu Eu vou montar um Mas é que não vai ser Não vai ser o O Trueno Mas eu posso fazer um golfe Aquele golfe antigo MK1 Patati e patatá O que você acha? Eu acho que isso é maneiro É, bom, bom Vai dar bom Deixa nos comentários aí, rapaziada Se vocês querem que eu faça um golfe Patati e patatá Uma pinça de cada cor É, não O que tem que ser o quê? Por que você tem que ser o golfe Exclusive Exclusivamente É porque, mano É Ah, não Pode ser um Fusca também, né? É, uai Mas não tem Fusca aqui ainda Então, né Pode ser uma Ferrari Patati e patatá Tá ganhando tanto dinheiro assim não, rapaz Tá dudão Ah, então pode Pode ser o Up Igual a Ferrari É mais barato Ah, uai Mas o motor tem que ser Mas não é não, gente Sabe por que eu tô falando Que tem que ser carro antigo? Não é pelo fato De que o patati e patatá Não tá ganhando dinheiro É pelo fato De que, tipo assim Todo Toda vez que você vê Carro de palhaço Em algum filme Alguma parada assim Eles tão saindo do É, eles É o Mini Cooper É tipo isso Eles saem de um carro pequenininho Tá ligado? E sai 36 pessoas Sai 50 mil gente Tá ligado? É, uai 352 mil Menor que o equipamento do Michael Nossa O cara O cara Tá me atingindo aí, mano O cara Tá tentando me atingir, velho Ó sacana Esse camarada aí, velho O motor do carro aí É um JZ mesmo? Não Esse aqui é um 4 cilindros mesmo Não Mano, não dá pra botar Dois JZ não? Eu baixo o sacamento Eu vou Eu vou lançar um Dois JZ Nessa criança aqui, irmão Você tá achando que é o quê? E turbo É, e turbo E tudo Tá ligado? Eu acho que um projeto pra um próximo carro É pegar qualquer carro aí E colocar um W16 Mas não tem W16 nesse jogo ainda não, meu amigo? Ah, desculpa Eu pensei nisso Tem W16 nesse jogo ainda Quem sabe, né? Eles fazem Uma DLC da Bugatti Apesar que eles fizeram DLC Ah, não Eles fizeram DLC do Zonda, né? Da Nissan Não Tô falando 2018 Eu tô falando Eu tô falando Ah, tem um monte de DLC lá É, 2018 Não, mas a do Bentley Que tem o W16 W12 W12 É W12 Eita, mano Eu não sei nem por onde que eu começo isso aqui Mas o motor tem que ser vermelho, hein, Zé? É Tem que ser vermelho Mano, para de falar de pintura E vamos falar de performance Porque a gente já fez as contas aqui Eu tava em live nesse dia Mano Pra você montar um motor todo pintado Tipo assim Se a gente demora 40 minutos montando um motor aqui Eita, falhou A gente A gente A gente demora 40 minutos montando um motor Vamos dizer assim No Pintando A gente demora, tipo, duas horas Mas dá pra pintar todas as peças? Dá pra pintar todas as peças, mano Mas é É muito impossível Eu posso fazer uma live Aqui, ó Eu posso fazer uma live referente a isso Agora, mano Falar pra vocês É O carro do patati Porque Ah, pô Falhou as duas Não, mas essa aqui eu vou recuperar Essa aqui eu vou recuperar Que eu sou ruim Aí, ó Recuperei Ô O negócio Que eu tava pensando Bota aquele raquiz de teto No No Twain, Zé Que eu acho que ia ficar mal bonitão Ia ficar pique JDM mesmo Aquela caixa assim Redondinha, tá ligado? Mas quem te falou Que aquela caixa redondinha É tipo JDM? Aquela caixa redondinha é tipo europeu, mano É europeu Ah, o de R8 Que anda com aquele bagulho Mano, mano É Tá doidão? Coloca para-choque preto de plástico Vai ficar tipo BR Mas o Twain eu tenho mesmo Não é um Uno não, pô Isso aqui não, pô Ah, sacana vocês aí Pô Pera aí Aê Deu bom Tem mais um pedaço Pronto, acabou Demorou É, não Pra não perder mais nenhuma peça Cê tá ligado Ô, mano A minha cadeira tá me jogando pra baixo Mano, eu fico chateado Ô, velho Eu tô precisando trocar tudo que tem aqui em casa Menos a esposa e a filha Eu acho que isso não era nem pra ser uma opção É, isso não era nem pra ser uma opção Mas sério, mano Tem que trocar tudo aqui em casa Não sei, mas eu acho que o Michael O Michael O Michael acho que faleceu depois desse vídeo Mas tá É O que? O Michael o que? Faleceu depois desse vídeo Faleceu Não, eu tô falando sério, gente O bagulho aqui é doido Sério Vai, BMW Tchau É, mano Tá tudo Ô, o negócio Uma coisa da gente Saber que vocês nunca vão ver Uma junta com mais e seis furos Por que que eu quero ver uma junta com mais de seis furos? Junta de cabeçote, tu fala? É E pra que que eu quero ver uma junta com mais de seis furos? Eu não sabia nem que junta tinha furos, mas tudo bem Tem, é a dos parafusos Ah, tá, é verdade Não, não, não Só falando Noia O parafuso passa pelo... É, ué Tem que ter buraco pra passar o parafuso Fala aí Fala aí sua posição Como assim? Fala aí por que que a junta não tem mais de seis parafusos De seis parafusos, não De seis pistões Fala aí Ah, eu tô bugado Fala aí De pistão, Michael Não, só tu pensar O motor maior é seis cilindros em linha Entendeu? Quando é V8 é quatro Quatro buracos na junta E o W16? Em cada lado É E o W16? Aí são dois O W é... O W é dois V8 Um do lado oito Um do lado oito Um do lado oito Um do lado oito Não, não, já tá passando... Já tá passando o limite isso aí Jai Ô, Michael Michael Tá, tá falando besteira Ah Um negócio Cadê os termos É... Óleo... Óleo flutua na água Não flutua? Não flutua Ah, velho Tá... Tá em... Pera aí Valeu Pera aí, não Pera aí É porque tá... Tá em português... Português do Brasil Pera aí, cadê o português BRN? Português dos Estados Unidos É, tá no português dos States Aí Pronto, pode falar É... Óleo É... Boia na água Não... Boia Depende do seu ponto de vida Uai Perdeu a graça do piado Jai Fala por quê Fala por quê Então, se na chuva a gente se molhar de óleo A gente voa Ah, entendi Caramba É bem isso Vai virar o Batman, né, velho É, não Entendi, entendi Ele não voa, mas quando só... É... É... Pois é, uai E óleo voa também não, mas você tá falando Ah, é verdade Não, não é, Amaziano Óleo também não voa, mas ele tá falando Então, né Então, beleza Vai virar o Batman Ele bate, mas voa não Mas óleo também não, uai Pô Eu vi na esperança de contar piada, o Michael Depende Depende, é, uai Pô Não, mas eu gostei, eu gostei do seu ponto de vista É Bem interessante Bem analítico Teoricamente funciona É É Mas assim, se você parar pra analisar A gente poderia boiar 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 na água, né Não voar Boiar E se ele boia na água, né Ah 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 A gente passasse óleo, deveria boiar também, mas nós afundo igual Entendeu? Perdi no raciocínio Entendi eu entendi você falou mas você também entendeu que eu falei ou não o que que eu falei então que o óleo boa então se a gente passasse óleo a gente boiaria na água só que nós nem boa e nem boia com a gente afunda entendeu é bem isso aí vamos para a próxima pergunta e tinha viu não era pouco não e tinha era nossa mano tadinho no minuto de silêncio pessoal que tava lá no titanic mano nossa eu não falei nada mas é que se for parar para analisar é mesmo é óleo lá viu óleo é verdade mas olha porque o motor motor de lá era movida óleo de analisar o carro é o titanic nunca ia afundar mas ele afundou fazer o que o marco se tu se mexer tu 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 achar sua visão tá pô no queque batacinha ficha 1 2 3 o dia começa a cantar batadinha eu também não sei não velho mano ele é doidão mano a gente tá conversando um bagulho aqui do nada ele começa a falar outra parada tá ligado ele começa a cantar batatinha frita 1 2 3 tá ligado olha eu tô botando um cardan aqui olha o motor como é que tá bonito olha é tá vendo esquece aí ó mano sabe o que eu achei interessante é interessante que quando eu tô conversando com alguém no carro mecânico eu não bocejo quando eu tô sozinho irmão o que que eu achei que o óleo dele saiu parecendo um toddy é o toddy não nescau 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 que é um treta treita treita eu não fala mal do meu toddy não meu irmão eu prefiro o ovo malty e aí ó tá vendo como é que eu tiro mesmo o restante desse motor aqui que eu esqueci a nossa girafa lá na girafa mesmo eu achei que não ou vocês estão aqui mesmo só para falar ou ninguém vai pegar uma chave de de frente e me ajudar nessa parada aqui o alamante aí eu não falou pessoal vai para oito meses é mais oito meses eu achei que tá 8 eu achei que tava inteirando agora esse dia três meses pô foi igual meu time eu não tô pagando ninguém é pai não pai não tô pagando mas acho que você não ganha no cima do barco é do marco é aquele que navega né o véu o outro eu não sei se eu fosse você eu não arriscaria que o jeito entendeu porque navega é que o seu piada sem graça sem graça porque no caso dele afunda desculpa agora agora de arrombado velho cara muito tirado mano desculpa desculpa não meu irmão tem desculpa não é gente é porque aqui aquilo pode me zoar de qualquer coisa mas o meu time é uma coisa sagrada e hoje tem cruzeirão vai matar o pessoal do vai botar fogo é não mas ele vai botar fogo o fogo no bota fogo é utilizar dois motores somente a coletor que que foi isso tem que tirar o coletor tem que tirar para aqui embaixo não pô mal coletor tá filé o coletor tá filézão irmão tá doido é não zé mas o escapamento tá tem que tirar essa parte do escape aí dura isso ó ó mas pode montar motor da bm pode montar fora você conseguiu montar de novo não 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 montar é outro ritmo de vida entendi eu sabei para eu montar o motor não montar não mas eu tô falando vocês me ajudar a montar de volta os caras que eu não quero montar o motor do meu bem para que você vai querer montar o motor dela velho tá bom lá ó deixa lá não vai ver como é que é poder né a gente não vem na bota um pistão zoopala tá ligado carburado de estado é um câmbio de bugatti é estrada carburada depende não acho que é a caminhonete e sim a que você vai estar daquela moto eu achei que ele ia falar estrada ou asfalto eita gastei meu dinheiro meu deus eu vou ficar eu vou ficar pobre eu vou ficar rico gastei o dinheiro vou ficar rico eita gastei de novo ó olha de novo olha meu deus meu deus eu gastei de novo meu dinheiro vou ficar vou ficar bom quando quando tu investe alguma coisa tu gastou o teuzinho assim tu tá ficando mais rico o povo aí na internet quer ensinar como ficar rico mas eu ensino como ficar pobre não pobre mano qualquer um sabe pobre pobre qualquer um sabe agora rico é um segredo que sabe que nem eu sei não sabe não mas o cara que não sabe ficar pobre assim deixa ele deixa ele querer que ele consegue qualquer um querer mano fica pobre qualquer um que é bilionário tá ligado o fred ele ganha de mesada gente por semana é 700 reais mas eu nem mesada é não é nem mesada não é mensal mesmo é mensal é tipo sete pau é é mentira de bala que ele ganha a semana do manicure vai mais do que o ano meio do marco eu tava precisando pagar um boleto aqui eu falei assim não velho não pagar um boleto e o youtube não pagou e tal ele falou ó cara que é o boleto pra ele me é dó seis reais eu tenho aqui peraí meu pai me deu ontem é peraí que eu vou pedir meu pai fazer um pizza aqui mas é foi de jeito tira oi eu tô eu tô ligado que foi mano e eu nem precisei pagar irmão peraí que eu tô limpando o salão peraí que eu tô limpando aqui a nariz aqui tô olha você é sério vão me sequestrar pedindo dinheiro que eu nem peguei vai nada moço menino aqui é tudo gente vamo lá vamo montar essa trase suspensão traseira aqui eu tava marcando sequestrar o manicure com uma pessoa zé eu posso sequestrar o manicure vai dar pena vale a pena vamos sequestrar o manicure daí nós com uns um milhão no pix tá legal embora 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 eu ia falar assim te dou o dia da passagem para trazer de volta mando vinte e cinco reais tá bom um negócio uma curiosidade também o marco sabia que existe com ventilado só fica na frente não o meu é ventilado nas quatro exatamente obrigado amigo pra você tem um monte de carro que é ventilado em todos os lados mas tudo bem não mas carros antigos só tem só só é assim tá ligado carro antigo nem diz que o ventilado usa mas tudo bem sapata de freio é ô zé e o freio tá usando o ventilado só eu não sei o que você tá assistindo não mas tá errado o que eu tô esperando o freio mas tudo bem sapata não 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 gente bota o feio da frente e tambor fica na aqui ó deixa eu parar o tambor fica na frente em cima do bagulho entendeu em cima da sapata o tambor o tambor toda eu falar moço o tambor fica em cima do bagulho entende todo da sapata entendeu não e dentro vai a lona feio gente mas a sapata é a lona não mas sapata é a mesma coisa que feio só muda que o feio a sapata é a lona é porque a sapata é o que você coloca no pé ah entendi é bota uns sapatos de couro tá ligado de couro de vaca não tá bom vamos parar de falar de couro e de sapata tá que senão vai para outro lugar aí que é proibido no youtube vambora eu não cheguei nessa sussina eu não sei do que vocês tão falando agora ahn é porque tão falando tão falando besteira tão falando besteira daqui a pouco vai chegar no lugar e o youtube vai falar assim não vou fechar esse vídeo porque eu não gosto não o youtube é assim o youtube você não pode falar mais nada não naquele lugar naquele site não que site não entendi que couro tem a ver com esse site mas tudo bem é não é esse site não moço é porque você ta falando aí ai você começou ahn sapata que sapata é isso que sapata é aquilo ai eu falei assim daqui a pouco vai chegar num ponto onde o youtube vai falar assim eu vou fechar esse vídeo aqui que eu não tô gostando de falar de sapata eu acho que o manso ele não entendeu até agora mas tudo bem não não entendi certo é ótimo que ele não tem entendido porque ele é um tipo de pessoa que quando ele entende ele fala ah agora eu entendi e tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata e ele explica é Isso ai ta valendo vamos lá eita eu não comprei não oh pinta suspensão vem ai zé pintar suspensão rapa vai caçar um jegue pro cê chupar Eu ia falar um negócio, mas daí eu acho que é sobre esse negócio que o Pinto é com... Cara, na moral... Ô véi, o Bentley tem que ser estudado pela NASA, mano, sério é um... Aí ó... Ah cara, fui eu que inventei a NASA, senhor Foi eu, senhor Ou não, mas esse Twain merece uma roda de cinco ponta dourado, tá ligado? Dourada, cinco ponta dourada É uai, tá ligado? Ô senhor, tu vai se lembrar na hora do naip que eu tô falando, velho Não vai rolar Tipo, tá ligado? Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Eu acho que é uma branquinha É... Muntly, Muntly, Muntly Não vai rolar Nem pra você continuar, Muntly Não vai rolar, não vai, não vai, véi E ele tenta explicar o porquê que é bom Aqui ó... Ah, você mostra um exemplo O Supra do Zeguiga Ah Ah Daquele naipso Aquilo é um Supra, não é um Tueno É... Era isso que eu ia falar com você, mano É Supra Aquilo é um Supra Fica bonito de qualquer jeito De qualquer jeito Você tirou as palavras da minha boca Mas um... Um Tueno tem um motor do Supra É... Mas não a carcaça É... E nem o motor Não, dá pra colocar o motor Dá pra colocar, mas ele não tem É... E a carcaça também dá A carcaça também dá A carcaça O pessoal já saiu do vídeo, né? Faz hora É uma árvore Eu não sei nem quem tá assistindo ainda Mas se essa... Se você tiver assistindo até aqui Desde lá da frente É... Azul Marinho Vai... Laranja não, que você sabe que eu gosto de azul Coisa pink Não Azul Marinho, vai Azul Marinho, pira O véi, fala do meu cruz Não, quer dizer do... Mota de fogo O véi, o véi Você tá arrumando um problema comigo Eu tô zoando Vai cansar a gente Tá arrumando É... Vamos lá, ó Montamos suspensão Do Truenim Próximo vídeo Vamos montar um 2JZ Jogar pro Shorn fora E Deus abençoe a América, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Amanhã às 15h15 sai outro vídeo de Karmekene Conto com o like de vocês Beleza